Calma, vai montar. O VX tá caindo, pra falar a verdade. VX? VX? VX. Ah, então agora a gente já sabe porque não dá pra jogar 50 minutos! Se uma pessoa tá com internet com problema, ferra de todo mundo! Então é o VX o culpado da nossa gameplay! É ele que tá puxando o cabo da internet! Nó... Oh, caiu mesmo. Achamos o impostor, mano. Sempre achei o VX meio sus. Nossa, é o VX. Ele caiu, morreu forever, eu acho, mano.